Oi de novo, aqui é Thiago Leifel e hoje o jogo é no San Siro para os torcedores do Milan ou no Giuseppe Meazza para os torcedores da Inter de Milão. Sem mais polêmicas, vamos para o jogo. Claro que a gente espera um bom jogo, Internacional e Vasco da Gama. Olha ele aí, ó. É incrível como o mundo produz bons Ronaldos nos últimos anos, hein Caio Ribeiro? E esse é mais um deles, um craque absoluto em sua posição. Com certeza a gente vai ter uma boa apresentação dele em campo hoje. E está aí o time da Internacional. Time montadinho no 4-5-1 ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, né Caio? Exatamente, Thiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio com três jogadores se aproxima bastante da área adversária. E está aí a escalação da equipe visitante. E eles também entram em campo no 4-5-1 ofensivo. Esquema da moda, hein Caio? Tem bastante gente jogando assim, Thiagão. Com um atacante só de ofício. Se os meias se aproximarem, não vejo problema, não. Caio olhando aqui de cima, parece que essa grama do San Siro é 100% natural, mas não é assim não, né? Não, hoje a grama é 30% sintética, Thiagão. Sabe por quê? Até era natural um tempo atrás, mas era impossível de jogar na chuva. O árbitro de hoje é Kisbert de Klerk. Começa o jogo! Todo mundo animado, eu estou animado. Caio está animado. Sérgio Busquets. Neymar Iniesta Dani Alves Thiago Silva Neymar Messi Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Veio o chute, pegou o goleiro! Saiu a bola, escanteio para o Vasco. Afastou o goleiro! Saiu a bola, escanteio para o Vasco. Afastou o perigo dali do jeito que dava. A marcação não chega e ele continua com a bola. Está sem marcação e ele vai avançando. Sérgio Busquets. Esse aí passa meses sem errar um passe. Afinal, ele não passa para ninguém. Iniesta. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. E vamos ter um escanteio para o Vasco. Olha aí na tela de novo aquela defesa do Randanovic. Que grande jogada. A defesa deixou o goleiro exposto e ele não decepcionou. Bela defesa. Cristiano Ronaldo. E adivinha? Escanteio. Bom lance do goleiro. A área estava lotada. Condogbia. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ah, perderam a bola. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Messi. Messi bateu. Que linda a ponte do goleiro. A torcida gostou. D'Ambrosio. Está aí a Inter vindo para o campo de ataque. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Cruzou para ninguém. Aí ficou fácil. Escanteio para a Inter de Milão. E agora vai pintar o replay daquela defesaça do Randanovic. Participação fundamental do goleiro agora. Vai inspirar o time inteiro. Bateu para o gol. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Iniesta. Ganha a dividida. Olha que passe em profundidade. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Já tem companheiro dando opção. Messi. Cristiano Ronaldo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Nessa dividida a bola sobrou. E o outro time já está com a bola. Candreva. Nossa. Foi para o gol. Defesa segura do goleiro. Bola para fora. A Inter ganha a lateral. Candreva. Presta nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Chose. Gol. 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 O time não quer saber de empate. Essa entrou lá no cantinho. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Sérgio Busquets. Neymar. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Candreva. Está aí a Inter armando a jogada ofensiva. Olha a bola na área. Perichit. Tentou o cabeceio. Pegou mal na bola. Para fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá para perdoar o erro. Vamos ter três minutos de acréscimo. Dani Alves. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Robben. E o gol do grande guerreiro. O Netherland. Também conhecido como Robben Gaio. Joga muito. Além de rápido. Dribla e finaliza muito bem. Baita jogador. Tiagão. Foi o gol de empate. A partida está em aberto. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Banega. Acaba o primeiro tempo com tudo indefinido. Um a um. Caio. Fala para a gente da atuação do Robben até agora. Está bem. O gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. Olha só. Rodar a bola. Assim não vai adiantar nada. Veio o chute. Pegou o goleiro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi bateu. Que linda a ponte do goleiro. A torcida gostou. Presta nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Chance para desempatar. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Robben. E a bola está rolando para o segundo tempo diretamente do San Siro em Milão na Itália. O time toca a bola com paciência. Show de habilidade para passar pelo... Veio o chute. E tinha um goleiro no meio do caminho. Chegou firme a defesa. Robben. Vem Neymar carregando a bola. E a defesa acabou com a festa. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Candreva. Jogo empatado apesar de toda essa pressão. Dani Alves. Abriu o jogo na lateral. Já tem companheiro chegando para ajudar. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. O Vasco tenta chegar ao ataque. Messi. Pega o goleiro. Defesa fantástica. A bola saiu. Escanteio. Técnico da Inter vai mexer no time. Técnico da Inter vai mexer no time. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Perichit. Perdeu a posse de bola. Vai pintar ataque perigoso. Neymar. Vem chuveirinho na área. Ele não está sozinho não. Sérgio Busquets. Robin vai pintando uma boa jogada por aqui. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. O time toca a bola. Não se precipita. O cruzamento. Messi. E entrou. Gol. Ele sempre foi esforçado, Caio. Mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA com a gente ano passado, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum. Até vi algum recurso nele. Mas depois do FIFA, esse tal de Messi deslanchou. Um gol no jeito, Caio. Sem força nenhuma. Sobrou tranquilidade no lance, Thiagão. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. Mesmo com o resultado favorável, o técnico mexeu no time. Hora da Inter mostrar a reação. Está perdendo o jogo. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Tentou abrir o jogo. Ótima troca de passes. Próxima bola fora. Vai mexer o time, o técnico da casa. Mandou para o gol. Pega o goleiro. A Inter de Milão vai mandar a bola para a área. Permite. Corrova Pat 아� Ouça-oça-oça. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Você percebeu o goleiro. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral E o arremesso cobrado rapidamente Ele está tentando pegar a defesa desprevenida Tiro de meta, o goleiro vai repor a bola em jogo O técnico do time da casa vai mexer no time Ótimo passe, desmontou a defesa Tem opções para a jogada E a bola sai pela lateral após o desarme Caio Ribeiro, eu não entendi essa substituição, explica para mim A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física Era um dos melhores homens em campo Olha o Vasco armando a jogada ofensiva Ganha a dividida Saiu pela lateral Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil E o torcedor da Inter vai à loucura Na arquibancada, falta pouco para acabar o jogo Eles querem o empate Mas o problema tem sido o time Mesmo com todo esse barulho do Giuseppe Meazza O time não engrena Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Chegou nela Miranda e ficou com a bola Messi E a jogada tem tudo para ser boa Se movimentou um pouco antes da hora Não deu certo a coreografia por ali Impedimento marcado Está sem marcação e ele vai avançando Olha o cruzamento E a defesa acabou com a festa Olha, é melhor passar Saiu a conclusão Não, o assistente deu impedimento Era o lance do jogo Que pena Tiagão, e agora? Era meio gol E a gente está no momento de definição da partida Eu não sei se estava impedido, não Dani Alves Felipe Coutinho Subiu a plaquinha ali de acréscimos Tudo isso, professor Ansaldi Marcelo Neymar Vai pintando uma boa jogada por aqui Fim de partida O Vascão ganhou Caio Ribeiro Qual é a nota desse time aí no Amistoso? Nota 10? Nota 10 eu não diria, Thiago Mas vencer o Amistoso Foi muito importante para mostrar serviço para o treinador E assistimos a Messi mais uma vez Caio, o que você achou do Messi hoje? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória Jogou bem, Thiagão Cristiano Ronaldo Presta nenhuma para finalizar a jogada O time vai fazendo a bola rodar Chance para desempatar Difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Robin O time toca a bola Não se precipita O cruzamento é Messi Próxima bola fora Vai mexer o time O técnico dá Mandou para o gol Pega o goleiro Estação Pega o goleiro A bola Eu fico Eufico A bola